Chocada com a história da mulher que tinha mais de seis encontros por semana para assim economizar no mercado. Segundo a Vivian, que mora em Nova York, ela disse que faz mais de dois anos que não faz grandes compras no mercado porque tem encontro basicamente todos os dias, então ela economiza muito em comida. Quando a Vivian expôs isso no perfil dela do TikTok, gerou um debate imenso sobre pessoas chamando ela de antiética, dizendo que ela estava se aproveitando dos homens. Sinceramente, eu nem sei o que dizer, eu nem sei o que dizer. Teve gente que chamou ela de astuta, né? Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Bora pra mais um vídeo, uma análise. Vamos falar aí da astuta? Ou coisa parecida? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre o caso aí dessa moça, né? E enfim, né? O que isso reflete pra nós como um sentido de pensar, né? Então vamos pensar a respeito do assunto, né? Nós temos hoje uma série de influencers e etc. E cada vez que o assunto pagar a conta é levantado, já existe um enorme rebuliço, aquela coisa do tipo Ah, não, tem que pagar. Ah, paga quem chama, que não sei o que, quem convida, nananã. Ah, eu tenho que gastar com maquiagem, enfim. Tem uma série de argumentos, né? Tem a parte do... tem o polo feminino, polo masculino. O homem que ele não faz isso, ele não se sente masculino o suficiente. Então, assim, tem uma série de coisas, né? A real é que, de modo totalmente geral, dá pra dizer que esse é um aspecto que é possível generalizar com toda certeza. A maioria esmagadora dos caras, principalmente em um primeiro encontro, que é provável que seja a forma com que ela consegue aí esses almoços grátis, né? Então, dentro do aspecto do primeiro encontro, sempre é o padrão, né? O esperado que o homem pague a conta, o que se ofereça e tal, né? Então, às vezes a moça fala, não, vamos dividir e tal. O cara vai lá e fala, não, pode deixar comigo, eu pago, eu que te chamei e tal. Sendo que, assim, dá pra dizer que nove em cada dez, isso aqui não é um dado estatístico, tá bom? Mas nove em cada dez dos casos, o homem é que chama, porque isso faz parte do normal, do habitual. Ou seja, essa ideia até do que quem chama paga, meio que pra mim não bate muito bem, tá? Porque a real é que, na maior parte das vezes, é isso que vai acontecer. E mesmo nessa décima vez, que a mulher que chamou, ainda assim ela acha que é você que vai pagar, tá? Então, essa lógica não funciona muito bem, não. Pra ser bem sincero, não vejo ela sendo aplicada, assim, né? Num sentido mais amplo, até porque quando você chama um amigo e tal, né? A não ser que você vire e fale pra ele, olha, vamos sair pra tal lugar, eu pago? Beleza, ainda tudo bem. Mas, em geral, se tá chamando um amigo pra ir pra uma festa, alguma coisa assim, não é muito habitual a pessoa imaginar que você vai pagar alguma coisa. Tanto que ela vai responder se quer ir ou não com base no quanto que ela possui de dinheiro, de recursos, para decidir se ela vai ter condições de participar, né? De onde você quer ir, se você quer ir no restaurante X ou numa festinha, enfim. Ela vai querer saber o preço do ingresso e por aí vai, né? Então, não é, na minha opinião, uma regra tão direta assim, tá? Agora, existe um fato, tá? O fato é que quando você tá em busca aí de ter uma relação e tal, conhecer uma pessoa, é comum que você pense da seguinte forma, eu quero agradar, eu quero ter ali um momento especial, um momento bacana, pra que ela possa também me entregar este momento especial, este momento bacana. Porque todo homem, quando ele decide ter um encontro, né? Com exceções das exceções das exceções que não tem nem por que eu falar, a maioria esmagadora dos homens vai olhar pra um aspecto desse e vai pensar, eu quero sim ter uma relação íntima depois do encontro. É comum, né? Nem que seja apenas dentro de um aspecto de um beijo, alguma coisa assim, mas minimamente ele quer ter este contato, né? Então, pra isso que ele faz? Ele faz a movimentação habitual pra evitar erros. E eu entendo o cara que faça isso, porque faz todo o sentido do mundo, né? Agora, o que vai surgir disso são situações como essa, né? Elas estão com um poder tão grande na mão, então uma moça ali de beleza mediana, né? Até menos, ela pode simplesmente abrir ali um perfil em redes de aplicativos de encontro e tal. Ela vai ter um enorme número de opções ali na sua frente. Se ela der moral, der atenção, ela vai falar com os caras, né? Principalmente aqueles que estão mais próximos. E ela vai ter, sim, a possibilidade de conseguir pelo menos aí dois, três encontros por semana, até mais. Eu tô sendo até, de certa forma, conservador nessa estatística. Mas há uma possibilidade, além de minimamente isso, ela vai conseguir. Dificilmente não vai... Porque o cara, ele é sedento, ele sabe que no aplicativo ele tem uma grande dificuldade, então ele já vai querer apostar suas fichas ainda mais. Então, o que fica de reflexão pra nós é que elas usarem esse poder, de certo modo, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que eu fazer. Isso faz parte de uma realidade que elas podem utilizar, assim como muitos caras, se conseguirem algum nível de poder, vão acabar utilizando de alguma maneira. Então, elas têm utilizado isso, mesmo que nós depois falamos ah, tem o contatinho gastronômico, não sei o quê, aí todo mundo vai falar que é exagero, ah, que não é bem assim, pá, pá, pá e tal. Vão usar mil e um argumentos, que no fim, aquelas que pretendem explorar essa possibilidade, vão explorar sem muitas complicações. Então, pra isso, o que vai ficar de sugestão é que realmente, se for pra convidar, convide para um ambiente que não seja algo tão caro e de preferência que inclusive envolva aspectos aí um pouco mais básicos, né? Então, se de repente você tá querendo conhecer a pessoa de fato, chama pra um café, uma coisa mais básica ali, vai conhecer, vai falar e tal, tranquilo. Se tiver que pagar alguma coisa, você vai gastar ali seus 20, 30 reais, né? Então, já não é um negócio que ela vai, se de repente estiver interessada num rolê mais gastronômico, ela não vai se empolgar tanto, você vai perder esse ponto no sentido de ter ali uma relação casual depois e tal. Então, vai dificultar um pouquinho a sua vida, mas em compensação você vai peneirar muito melhor. Você vai filtrar as candidatas de uma maneira mais eficiente. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo é continuar nesse risco, arriscando para ter acesso a uma relação casual que envolve ali pra você a sensação da conquista e tudo mais, né? E por aí vai, ok. Então, nesse caso, vá pra uma linha mais desse aspecto de chamar pra um encontro um pouco mais glamourizado, enfim. Agora, se não, tá interessado em saber se a moça tá interessada em você ou algo assim, então chama pra um encontro mais tranquilo, uma coisa ali mais básica, né? Apenas pra se conhecer em um ambiente público, né? E aí, de repente, vai conversando e tal. Se rolar um clima bacana, aí você começa a investir dali pra frente, tá? Então, o primeiro encontro hoje tem se tornado um certo risco ao homem e, por consequência, eu faço essa recomendação a vocês, tá? Se você quiser arriscar num aspecto da divisão e tal, beleza. Uma decisão sua, acho que em algum nível pode acabar sendo um sentido, assim, uma coisa meio arriscada, né? Então, eu não recomendo de forma direta, a não ser que você ache isso uma solução interessante. Aqui eu tô falando num sentido prático, tá? De forma ética, num sentido mais amplo, faz todo, né? Todo o sentido do mundo, a divisão, direitos iguais e aquela coisa, né? Mas esse papo a gente sabe que não funciona na prática, beleza? Então é isso, Cowboys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho